Minhas alquimis! Bom, como vocês viram na descrição desse vídeo, no título, eu separei algumas marcas. Na verdade, vocês separaram algumas marcas para eu estar trazendo aqui e analisar essas marcas junto com vocês. A composição de alguns produtos que vocês selecionaram para eu estar identificando a composição e comentar aqui para vocês. Bom, então eu já vou começar esse vídeo falando que tudo que eu falar a respeito da composição desses produtos, gente, é conforme com base no meu conhecimento ao longo desses anos de estudo sobre a cosmetologia natural, tá? Então eu vou identificar alguns ingredientes que são aprovados, que está dentro da lista de aprovação das certificadoras orgânicas e alguns ingredientes que não estão dentro dessa lista de certificação orgânica. Mas que podem ser sim e que são ingredientes seguros para a gente estar usando no nosso dia a dia. Bom, então eu vou começar esse vídeo falando de três produtos de três marcas diferentes, tá? Eu vou começar falando da Quem Disse Berenice, eu separei dois produtos dessa marca. E para quem não sabe, a Quem Disse Berenice e também a marca Eudora, elas são marcas que pertencem ao grupo O Boticário. Então se você não sabia disso, é interessante você saber, tá? Então essas duas marcas pertencem ao grupo O Boticário. E o Boticário, gente, é uma das empresas que mais cresce no setor de cosméticos aqui no Brasil. Então é uma empresa que vem se destacando bastante aí no mercado de cosméticos, tá? Aí, gente, se você quiser deixar mais sugestão de algum produto, alguma marca para eu estar trazendo aqui para vocês, deixa lá no meu Instagram, vou deixar o arroba por aqui na tela. Você pode estar lá me seguindo e deixa lá na caixinha de perguntas, que eu coloco todas as semanas a caixinha de perguntas. E você pode estar deixando como sugestão para eu estar trazendo aqui mais produtos, identificando mais a composição desses produtos, tá? Bom, então vamos começar com o primeiro produto da Quindice Berenice, que é uma espuma de limpeza facial. E os ingredientes eu vou deixar aqui na tela também, para mostrar para vocês a composição. Então o que a gente consegue ver na composição desse produto? Então esses produtos da Quindice Berenice, ele diz que é um produto vegano e crude-free. Então para quem não sabe, esses dois termos são diferentes, tá? Crude-free significa que não tem nenhuma agressão animal, nenhum teste em animal. E o termo vegano é que não inclui, não contém ingredientes derivados de animais, né? Então, por exemplo, cera de abelha, não vai ter esses ingredientes que são de origem animal. Bom, então o primeiro ingrediente que a gente consegue ver ali, né? A gente tem a água, né? O cocamidopropil, que é um ingrediente aprovado pelas certificadoras. O SLS, né? Que é um surfactante também aprovado. O polissorbato, gente, já não é um ingrediente aprovado pelas certificadoras orgânicas. Por quê? Porque é um produto etoxilado. Então todos os produtos que são etoxilados, geralmente não são aprovados por essas certificadoras orgânicas, tá? Mas ele é um produto considerado seguro para o nosso uso, sim. E, gente, outro parênteses aqui no meio. O que significa quando eu falo que é um produto seguro para a gente estar usando? Então, quando eu me refiro à palavra seguro para a gente estar utilizando nos cosméticos e tudo mais, eu me refiro à questão de ter estudos baseados em cima desses ingredientes que são utilizados nos cosméticos. Bom, eu vou deixar mais links, né? Vou deixar alguns sites que você pode estar pesquisando aqui embaixo sobre esses ingredientes, sobre a segurança deles segundo esses estudos, tá bom? E, claro, essa segurança, né? É dentro das porcentagens estabelecidas pelo fornecedor, pelo fabricante desse ingrediente para a gente estar aplicando nos cosméticos. Bom, e logo depois o outro ingrediente que a gente consegue ver é o pantenol. Esse ingrediente não está na lista das certificadoras orgânicas, mas é um ingrediente seguro também para a gente estar utilizando. E assim, gente, outra questão, né? Abrindo outro parênteses aqui de novo. Os ingredientes que são aprovados pelas certificadoras orgânicas, eles podem mudar com o tempo, tá? Então, não se assuste se de uma hora para outra você viu que o ingrediente foi aprovado e do nada não é mais aprovado, que nem o SCI, tá? Então, isso é com base nos estudos que as certificadoras fazem em cima desse ingrediente, nas análises que elas fazem de estudo. E às vezes elas aprovam e do nada esse ingrediente não é mais aprovado e vice-versa. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor, falando mais sobre isso, tá? Bom, e depois a gente já vê o outro ingrediente, o desse glucosídeo, que também é aprovado. O sorbitol também é aprovado. A niacinamida, ela não é aprovada, mas também é segura para a gente estar utilizando. Daí vem o conservante, que é o fenoxetanol. Ele não é aprovado, tá? Mas ele é derivado de uma planta, chá verde. Ele é seguro para a gente estar utilizando, mas não é aprovado. Em seguida vem a fragrância. Provavelmente é uma fragrância sintética para fixar melhor o perfume nesses produtos. Bom, e o próximo ingrediente que a gente consegue ver é a trietanolamina. Não é aprovado, mas é um ingrediente seguro também. Depois a gente vê o PCA de sódio, que é aprovado pelas certificadoras orgânicas. O EDTA não é aprovado pelas certificadoras orgânicas, mas é considerado seguro dentro das porcentagens de uso para o cosmético. E aqui a gente vê o poliquaterno, ele é um ingrediente que não é aprovado também, porque a quaternização que esse ingrediente tem, né? E todos os ingredientes que são quaternizados, eles não são geralmente aprovados pelas certificadoras orgânicas também. Assim como os detoxilados, como eu já comentei antes, tá? Depois a gente tem como ingrediente o BHT, que também não é aprovado, mas é seguro dentro das porcentagens de uso. E aqui a gente já consegue ver o ácido cítrico, que é ok. O ácido hialurônico, que foi utilizado, é um ácido hialurônico de baixo peso molecular, bem ótimo. Na verdade, assim, em formulações de limpeza, eu não vejo muito sentido em utilizar ácido hialurônico, porque quando a gente faz formulações de limpeza, a gente vai usar esse produto para estar limpando, né? A gente aplica e logo em seguida já tira. Então a gente não vai conseguir absorver muito bem esses ingredientes, né? Porque é um produto que é de fácil, é de rápida a utilização na nossa pele. Então, por ser um ácido hialurônico de baixo peso molecular, até a gente consegue aí absorver um pouco desse ingrediente, desse produto. Mas, na minha opinião, tá? Não faz muito sentido. No outro ingrediente, que eu vou analisar depois aqui com vocês, da quem disse Berenice, faz mais sentido ter o ácido hialurônico, que também contém, né? Depois vocês vão olhar comigo. Que daí é um produto que vai fixar, né? Que vai ficar na nossa pele. A gente não precisa retirar ele depois de aplicado. Então, faz mais sentido ter esse ingrediente na composição. Depois a gente vê a glicerina, né? Que é aprovado. O extrato, o benzoato de sódio, o sorvato de potássio, que são conservantes. O ácido lático também, que é ok. O ácido ascórbico, ok. Bom, e esses ingredientes que ficam no final da lista, geralmente, né? São os ingredientes alergênicos das fragrâncias. Então, a Anvisa, ela exige que coloque, né? Esses ingredientes que sejam possíveis alergênicos pra constar ali na composição. Bom, gente, como essa empresa em nenhum momento ela alegou que esse produto é um produto que é orgânico. Então, ela tem os ingredientes que são aprovados pelas certificadoras, assim como tem outros ingredientes que não são aprovados pelas certificadoras orgânicas, tá? A minha opinião, é um produto ok pra gente estar utilizando, né? Tem muitos produtos aí no mercado que tem um monte de ingredientes na composição que nem precisa ter. Eu achei até bastante coerente, né? A composição desses ingredientes faz sentido, tá? Pra quem quer seguir mais a linha do orgânico, né? Bem restrita. Então, provavelmente, você não vai querer utilizar esse tipo de produto. Mas quem quer seguir, né? Uma linha mais aberta, né? Que é natural, que é segura e que é mais aberta, pode estar utilizando esse tipo de produto, sim. Bom, e agora um outro ingrediente que eu vou trazer aqui pra vocês, pra estarem analisando junto comigo. É uma bruma facial, tá? Da mesma marca, quem disse Berenice. E, gente, eu vou começar a falar um pouco mais rápido, né? Meio por cima, assim. Porque senão eu vou demorar muito tempo. Eu me enrolei demais já falando do primeiro ingrediente. Então, aqui eu vou falar... Vou começar a falar um pouco mais rapidinho, já que vocês já pegaram, né? O macete, né? Então, acho que vocês já entenderam como que funciona a análise de composição aqui dos ingredientes. Então, eu vou dar uma análise mais rápida aqui com vocês. Então, aqui, né? Nesse produto, o que a gente consegue ver? Como primeiro ingrediente, a gente vê a água, né? A glicerina, ok. Depois, a gente vê a niacinamida. Ela não é aprovada pelas certificadoras orgânicas, mas é um ingrediente seguro pra gente estar utilizando. Depois, a gente vê o biosacarídeo, né? Ele é um ingrediente que é aprovado. O próximo ingrediente não é aprovado, mas é seguro. Daí, vem o fenoxetanol, que é o conservante, que eu já comentei no outro produto, que é seguro pra gente estar utilizando, mas não é aprovado. O álcool benzílico, que também é o conservante pra esse cosmético, tá? Ele é aprovado. Aí, vem o extrato, ok. Em seguida, a gente vê o PEG como ingrediente. Não é aprovado, todos os PEGs não são aprovados, tá? Mas é um ingrediente seguro, considerado seguro, segundo os estudos, tá? Nos cosméticos, dentro das porcentagens de uso. Depois, a gente vê o caprilil glicol, o carnitine, o PCA de sódio são aprovados. O sódio lactato também. O EDTA não é aprovado, como a gente já viu antes. Bom, depois a gente consegue ver a fragrância. Esse ácido que consta não é aprovado, tá? O PCA é aprovado. Esse glicine ali tem um tipo que é aprovado, não sei se é esse, tá? Esse alanine ali não é. Aí já vem o ácido hialurônico, que é de baixo peso molecular também. Aí, nesse produto, faz sentido mais usar ele, né? Como ingrediente pra esse produto. Porque a gente não vai remover depois de aplicado, né? Aí, depois vem o ingrediente serine, que também é aprovado. O valine e proline são aprovados pela Cosmos. Esse treonine também é aprovado. Esse isoleucine tem um tipo que é aprovado, não sei se é esse. O outro ingrediente não é aprovado. Esse fene também, sei lá o que, também não é aprovado. O ácido cítrico, ok. O hidróxido de sódio também é aprovado. Bom, e de novo ali a gente consegue ver, né, como os últimos ingredientes, os alergênicos citados, que provavelmente são da fragrância. Então, resumindo, gente, pra esse produto, né, qual é a minha opinião? Tem vários ingredientes que são aprovados pelas certificadoras orgânicas nessa composição desse produto. E tem um ingrediente ou outro que é meio estranho, que a gente tem que investigar aí pra saber mesmo, né? São ingredientes seguros, sim. Mas é interessante você sempre pesquisar quando você acha algum ingrediente meio duvidoso ou meio estranho, tá? Como essa empresa alegou, né, que esses produtos aqui que eu tô mostrando pra vocês são produtos mais veganos, Então, com certeza, eles já associaram aos outros ingredientes que eu citei aqui pra vocês. Eles já investigaram melhor, né, a procedência desses ingredientes pra não tá colocando qualquer ingrediente aí, né, pra depois as pessoas falarem mal desses produtos. Então, com certeza, eles fizeram uma boa investigação por trás desses ingredientes pra não colocarem qualquer coisa aí nesse produto. Então, o que eu, Mariana, acho, né? É um produto ok pra gente tá utilizando também. E a mesma coisa, gente, se você quiser seguir mais a linha do orgânico restrito, esse não é um produto pra você tá utilizando, tá? Agora, se você é mais aberto, né, se você quer utilizar ingredientes que sejam naturais, ingredientes que sejam seguros também pra gente tá utilizando na nossa pele, no nosso corpo, você pode tá usando esse produto sim. É um produto ok pra gente tá utilizando. Bom, e agora o próximo produto, que é de outra marca. Eu vou falar da Natura Mamãe Bebê, né, da linha Mamãe Bebê, que é uma linha mais natural, pelo menos é o que a empresa disse. Bom, então eu já peguei aqui o produto, né, do sabão em barra. Então, aqui nesse produto a gente já consegue ver o óleo de palmiste, o óleo de palma saponificado, o esterato de sódio, a glicerina, o sorbitol, a água, perfume, o óleo, o EDTA que não consta na lista das certificadoras orgânicas, o extrato ok, esse ácido não consta também na lista das certificadoras orgânicas, o dióxido de titânio ok, e o BHT também não consta na lista das certificadoras, tá? O BHT, ele é um conservante muito utilizado na indústria alimentícia, tá? E no cosmético, ele é um componente seguro de se usar, mas não é aprovado pelas certificadoras. Bom, então, gente, sobre esse sabonete em barra, né, o que que eu, Mariana, acho? Dentro do que eles falam, né, que é uma linha com 97, 98%, se eu não me engano, depois eu vou conferir e colocar aqui pra vocês, que é 97, 98% de ingredientes naturais que eles alegam. Então, na minha opinião, esse é um produto ok, né, tem ingredientes naturais ali, né, ingredientes saponificados, qualificados, condiz aí com o que eles alegam. Agora, vamos para o outro ingrediente, o outro produto, que eu separei aqui, que é de sabonete líquido, da mesma linha Mamãe e Bebê. Então, gente, processo, né, de fabricação da linha de sabonetes líquidas é diferente da linha de sabonetes sólidos, tá? Com os líquidos a gente envolve os surfactantes e os sólidos ali, né, dá pra fazer sólido com o surfactante também, porém, ali na outra linha deles, eles fizeram com o ingrediente saponificado. Bom, então, pra esse sabonete líquido, eles utilizaram a água, o decilucosídeo, ok, Cupuaçu midopropil betaina, nunca ouvi falar desse ingrediente, provavelmente eu associo ele com o cupuaçu midopropil, o cupuaçu midopropil, ele é derivado do óleo de coco, provavelmente esse seja derivado da manteiga de cupuaçu, imagino eu, então, ok, glicerina ok também, esse acrilato é um copolímero que não é aprovado, tá? Mas é seguro de se usar também. Perfume, o óleo, que é um PEG, então, não é aprovado, até então eu nunca vi um PEG ser aprovado pelas certificadoras, então, provavelmente esse também não é, é um óleo, mas é um PEG e ao mesmo tempo, então, não é aprovado. Depois vem o EDTA, que também não é aprovado, o hidróxido de sódio, ok, depois vem um outro PEG, que também não é aprovado, o BHT, de novo, como um conservante, também não aprovado, aí vem o ácido cítrico, ok, bom, e agora vem outros dois ingredientes, que eu nem sei falar o nome desses dois ingredientes, tá? São bem semelhantes os dois, eles não são aprovados pelas certificadoras orgânicas, são considerados ingredientes seguros, sim, mas dentro da porcentagem exigida pelo fabricante, tá? Para ser aplicado nos cosméticos. Bom, depois a gente tem como ingrediente o nitrato de magnésio, que também não consta na lista das certificadoras, e depois o cloreto de magnésio, que é aprovado pelas certificadoras, sim. Bom, então, né, a diferença desse produto que é líquido para o produto que é mais sólido, né, a gente consegue ver bastante ingrediente a mais que não é aprovado pelas certificadoras orgânicas. Podem ser considerados ingredientes derivados naturais? Pode, mas não consta na lista de aprovação dessas certificadoras orgânicas, tá? Então, assim, gente, não cabe nem a mim julgar, né, se um produto é natural ou não. Até porque muitas certificadoras orgânicas aprovam esses ingredientes sintéticos que são idênticos aos naturais, como os óxidos, por exemplo, né? Eles têm... Eles são sintetizados em laboratórios idênticos aos naturais, porém, sem os metais tóxicos aí que podem vir acumular no nosso organismo. Então, tem os sintéticos do bem e tem os sintéticos do mal, né? E, geralmente, as certificadoras orgânicas, elas aprovam bastante ingredientes sintéticos idênticos aos naturais. Não tô nem pra julgar aqui essas marcas, essas empresas, mas sim esclarecer como que é esses rótulos, como que a gente pode identificar melhor essas composições nos produtos, tá? Então, cabe a você aí identificar se você acha que esse produto é bom ou não pra se usar, tá? Então, na minha humilde opinião, né? Se eles alegam que o produto é 90 e tantos por cento natural, eles deviam seguir mais ao pé da letra, seguindo a linha das certificadoras orgânicas, né? Então, quando a gente alega, a gente não quer ver ingredientes como o PEG, por exemplo, que teve bastante ingrediente com o PEG nesse produto. Assim como o conservante, eles podiam ter usado um outro tipo de conservante que tem a mesma ação, o mesmo efeito, mas que seja mais natural também. Então, resumindo, né? Esse produto não condiz muito com os 98% de ingredientes naturais, mas possui ingredientes seguros que a gente tá utilizando, sim. Então, entre esse produto e o outro, né? Embarra, é melhor usar o Embarra do que esse. Porém, o Embarra, a gente tem aquele probleminha, né? Que tem o pH mais alcalino. Então, depois que você usar esse sabonete, você pode estar passando um creme depois pra conseguir equilibrar esse pH de volta. Bom, gente, agora uma outra marca, né? Um outro produto. Eu peguei da Fitoervas, né? Que vocês pediram também pra mim. Então, eu peguei um condicionador e um shampoo que é da mesma linha, tá? Então, eu vou começar analisando primeiro o condicionador dessa Fitoervas. Bom, então a gente começa a ver, né? Como o primeiro ingrediente, a gente tem a água. Depois, o álcool cetílico. Depois, a gente vê um óleo de soja, né? Esse de metilamina ali, ele não é aprovado, tá? É um agente condicionante. Depois, vem o álcool cetéarílico, ok. Glicerino, ok. Ácido cítrico, ok também. A gente vê o emulsificante, né? O BTMS. Não é aprovado pelas certificadoras orgânicas, tá? Os fornecedores alegam que é um ingrediente biodegradável, porém, não faz bem pra vida marinha, tá? Então, provavelmente por isso que as certificadoras orgânicas não aprovam. Bom, o hidroxiducelulose não consta na lista de aprovação das certificadoras. O próximo ingrediente também não. O poliquatênio também não. Depois, vem o outro ingrediente que é um óleo, né? Depois, um outro óleo também. Aí, a gente tem o PEG, que não é aprovado. O EDTA também não consta na lista de aprovação. Depois, a gente tem o óleo, manteiga, óleo, óleo, outro óleo, outra manteiga, vitamina E, ok. Esses óleos, essa manteiga. Ó, daí depois vem de novo aqueles dois ingredientes que eu nem sei falar que tinha no sabonete da Natura. O líquido. Não são aprovados esses dois ingredientes, tá? Porém, são seguros. E, por fim, a gente tem o extrato, outro extrato e mais outro extrato. O perfume e os componentes que são alergênicos, tá? Então, aqui, gente, nessa lista, né, nessa composição, a gente consegue ver vários ingredientes que não são aprovados pelas certificadoras, tá? Tem alguns ingredientes que não precisariam ter, né? A gente consegue criar condicionadores sem alguns desses ingredientes que citou ali como exemplo, tá? Então, vamos dizer assim, dá pra melhorar. Dá pra melhorar mais um pouco aí. É um produto seguro de se usar, óbvio, né? Então, de novo, gente, se você quer seguir a linha do natural, que é mais aberta, mais abrangente, esse produto é ok pra tá se usando, tá? Porém, tem bastante ingrediente que não é aprovado pelas certificadoras orgânicas. Bom, e agora, com base no condicionador, provavelmente o shampoo também vai ter alguns ingredientes aí. Acredito eu que seja a maioria não seja aprovado pelas certificadoras, né? Vamos ver, vamos analisar. Então, aqui, desse shampoo, que é da mesma linha do condicionador, né? A gente encontra a água. Esse potássio, que é o próximo ingrediente, ele não consta na lista, tá? O cocamidopropil, ok. Esse ideia, esse ideia, mea, eles não constam na lista de aprovados também, tá? O acrilato também não consta na lista. Tem um tipo de glicol que é aprovado, mas esse provavelmente não é o mesmo tipo do que é aprovado. O poliquaternio também não é aprovado. O próximo ingrediente também não é aprovado. O outro também não. O poliquaternio, de novo, também não é aprovado. Depois a gente encontra um óleo, um outro óleo. Depois vem um PEG, os dois óleos ok. O PEG não. Tem um outro PEG de novo, também não. E depois vem a sequência de óleos, né? Daí tem um óleo, uma manteiga, um outro óleo. Óleo, óleo, manteiga, EDTA não, ácido cítrico ok. E aqui, de novo, gente, aqueles dois ingredientes lá, que não são aprovados pelas certificadoras orgânicas, tá? São seguros de usar. A vitamina E, ok. Aí vem o extrato, outro extrato, outro extrato. E o perfume e os ingredientes que são possíveis alergênicos aí. Ah, sim, é um produto seguro? É, tem produtos melhores no mercado pra se usar? Tem, com certeza tem. Geralmente são mais caros. Geralmente é mais caro quando é mais natural, tá? Mas, né, fica a seu critério escolher ou utilizar esse tipo de produto. Ou se você quer escolher um produto que seja com menos ingredientes. Bom, gente, então é isso. É esse o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de analisar a composição desses ingredientes junto comigo. Esse é apenas o primeiro vídeo, tá? Vai ter outros vídeos que eu vou estar analisando outras marcas, outros produtos aqui com vocês. E se você gostou, já deixa seu comentário aqui embaixo, né? Fala a respeito também da sua opinião sobre esses ingredientes, sobre essa composição desses produtos. Já deixa seu like também. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita. Um beijo e até o próximo vídeo.